Música Somos os underground drifters Olá, nós somos os underground drifters Olá, somos os underground drifters Vou estar na Slider King Itália Apresentar a minha time E eu trago português Calma, espera aí Vocês não fazem isso e trago O caminho mais Estão novos Novos Noma E aí Senão E aí E aí